Eu tive que flechar, velho. Onde dois flecharam? Morreu, 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 morreu. Caralho, que filha na puta. Não tinha o que eu fazer, tá assim, mano? Não tinha o que eu fazer. Relaxa, relaxa. Ele flechou. Se eu pegar ele na joga, eu corro. Mentira. Olha o Zilha morrendo de novo. E time bom, time bom é assim.